Voltei agora com a tampa limpa, já colhei a junta já com cola 666, 666. É, aqui ó, truquei o redentor. Redentor novo, ó lá, botei. Entendeu? Redentor aí, ó. De jeito que tava o outro, aí limpei tudinho direitinho, ó. E vamos agora encaminhar, encaminhar agora no local. Coloquei a bomba d'água também, entendeu? Eu coloquei aqui, ó. Mostra pra vocês. Aí. Frente do motor, bomba d'água nova aqui, ó. Essa engrenagem aqui, a bomba d'água é lá atrás. Espera aí. Bomba d'água nova. Entendeu? Pegando essas engrenagens todinhas aqui, ó. Frente do motor. Do MWM-X10. Aí, ó. Fácil de trocar, não é difícil não. Entendeu? Bom você alinhar isso aqui, ó. As engrenagens. Essa daqui solta. Esses quatro parafusos aqui soltam. Você solta os quatro parafusos. Faz um risquinho marcando a direção dessa. A direção dessa. E a direção dessa daqui. Para não desalinhar nada, entendeu? E depois você afrouxa esse parafuso aqui, ó. Esse parafuso aqui. E esse parafuso aqui, ó. Dá uma forçada na bomba que ela solta. Entendeu? Agora eu vou agora passar a cola 666 aqui. E... Para dar procedência ao serviço. Tá? Daqui a pouquinho eu volto com o serviço pronto. E... E... Então... Obrigado.